É uma resposta difícil, porque eu lia muita coisa. Eu sou uma família em que a gente tinha uma biblioteca bem grande em casa e todo mundo lia muita coisa. Meus pais eram leitores hábitos. E eu e meu irmão tivemos a sorte de termos à nossa disposição o que tinha. Eu me lembro de ler muita coisa do Disney. Ela sempre publicada. A gente lia muito o Super-Herói, mas a gente também lia um bocado de quadrinho europeu. Então, Tim-Tim, Asterix, esse tipo de coisa, desde muito cedo que a gente estava lendo essas coisas. É óbvio que a fruição dos livros, por exemplo, do Asterix, não eram tão completas. Na época, a gente era muito criança e não conseguia perceber essas piadinhas históricas, as questões cutucadas que os autores davam nos próprios franceses e nas outras nações que eles estavam lá fazendo umas brincadeiras. Mas é basicamente isso. A gente lia... E desde muito cedo. Eu me lembro, com 10 anos de idade, de ler Heavy Metal. Não era uma revista para a gente. Era uma revista para adulto. Mas meu pai comprava. E a gente dizia, eu quero essa. E a gente lia. E tinha umas coisas extremamente adultas. Heavy Metal era uma revista muito voltada para o terror, ficção científica e sexo explícito. Carielo, quero aproveitar para fazer uma pergunta que é... Essa é para te comprometer um pouquinho mais. Mas é sobre hoje. O Carielo de hoje, né? Ele tem algum personagem favorito ou alguma revista em quadrinhos, uma graphic novel favorita, assim? Eita! Também. Eu dou aula de quadrinhos, sou pesquisador. Então eu conheço um bocado de coisa. Eu vivo lendo coisa de todo o planeta em que produz quadrinhos. Então tem algumas coisas muito legais. Eu não vou ficar falando aqui de coisas muito desconhecidas, porque aí vira, assim, o almetido. Mas... De uma maneira geral, eu gosto... Tem alguns personagens que eu acho bem ridículos, mas eu adoro. Eu acho extremamente divertido. O Homem-Aranha, por exemplo, é extremamente sexy. É um personagem muito sexy. Eu não sei explicar por quê. Eu sei que eu vejo o Homem-Aranha e eu acho ele extremamente sexy. É estética, né? É, talvez. Talvez seja essa questão da estética, de como se trabalha. Essa coisa de... Como é que você transforma um personagem que é um aranha, que a maior parte do planeta acha nojento e você transforma num personagem querido. Então tem esse lado que é muito interessante. Eu gosto muito de algumas coisas publicadas. Eu gosto muito de Espirro. Muito. O Espirro não é muito conhecido no Brasil, mas aqui foi publicado no começo, lá para trás, 1970 e pouco, 78, 80, como Xará. Mas agora eles estão republicando. Acho que a editora Nemo está publicando os livros do Espirro. Recentemente, o Espirro ganhou uma nova coleção. A editora original começou a fazer uma coleção chamada O Espirro de... de não sei quem lá. Um dos caras que mais faz sucesso nessa série é o Emy Bravo. E no Brasil lançaram três dos álbuns do Emy Bravo dessa coleção. Ele é muito, muito bom e é interessantíssimo como ele vai transformando. De alguma maneira, o Bravo fez uma espécie de renovação do personagem. Enquanto que a série normal, essa série que tem as aventuras tradicionais, estão sendo feitas hoje, eu acho que é pelo Ian. E ele mantém aquelas características mais inocentes, mais ingênuas do personagem. Enquanto nos álbuns do Bravo, ele discute questões políticas, filosóficas, sexuais, envolvimento com drogas e por aí vai. Então, é um trabalho extremamente... Eu acho muito, muito precioso para um personagem. Para você renová-lo, você fazer um upgradezinho dele. É um dos meus personagens preferidos. Não tem outro? Tem vários outros. Bom, fala um para nós que é aquele álbum, aquele título, aquela HQ que se não tivesse na sua estante, ela estaria no cantinho esquerdo do peito. Qual que é aquela queridinha, a caçula? Watchmen. A frase que eu soltei, o Watchmen é uma obra-prima. Você tem dois grandes roteiristas trabalhando juntos. O Alan Moore é o roteirista oficial, da brincadeira toda. mas o Dave Gibbons é um dos melhores roteiristas ingleses hoje ainda vivos e é um grande desenhista. O Watchmen serviria como um curso de história em quadrinhos. A construção, a estrutura narrativa, a construção do roteiro, as questões que estão sendo discutidas. E é uma história em quadrinhos que usa super-heróis que você tem menos super-heróis do que a gente poderia imaginar. O que acontece mais são discussões muito sérias acerca do papel que as pessoas têm dentro da história e como é que você pode pensar a ideia de alguém que tenha super-poder dentro de um mundo normal. Então, eles mudam a história toda. Os Estados Unidos venceram a guerra da Vietnam. Porque se você tem o doutor Manhattan junto de você, como é que você perde aquela guerra? Então, você não pode. Eles fazem essas modificações. É muito interessante porque eles discutem, inclusive, a questão do entender o mundo que está à sua volta. Ele apresenta um louco que é a única pessoa que realmente entende a coisa toda. Tem um maluco, Rochard, eu aconselho. Não, leiam o Watchmen? Leiam. Vale a pena. É uma obra, não só uma obra-prima, é uma obra importantíssima para se começar a entender como é que funciona a indústria dos quadrinhos de super-heróis também. Genial. Eles não traduziram, não fizeram vigilantes. Eles não vieram deixar o Watchmen. Porque o Watchmen, em inglês, tem essa brincadeira. A brincadeira linguística é muito séria. Watchmen são os vigilantes, aqueles que ficam olhando para as coisas, mas é também a brincadeira do relógio. vai marcando, The Watch, que vai mostrando a passagem do tempo e como é que o tempo é trabalhado para cada uma das entidades que estão representando aí figuras completamente diferentes. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.